Meu nome é Heleno Benedito da Silva, conhecido como Montanha, estou como Secretário-Geral dos Sindicatos Metalúrgicos Guarulhos e Região. É uma satisfação enorme estar aqui nesse vídeo conversando com a nossa categoria metalúrgica, mas com toda a classe trabalhadora. Amanhã é o dia 21 de abril, né, homenagem ao dia Tiradentes, mas também não esqueçamos que esse dia 21 de abril é o dia do metalúrgico e da metalúrgica. Parabéns a todos os metalúrgicos, parabéns a todas as metalúrgicas.